Alexi Teles é assim o tempo todo ligadinho na tela do celular para estar antenado nos últimos acontecimentos e claro, informando seus seguidores das tendências da moda masculina entre outros assuntos. O jovem influenciador está com o projeto de ensinar outros jovens a se tornar um influenciador digital. Para isso, já está correndo atrás de patrocínios. Neste terreno, ele pretende futuramente construir uma sala para ensinar as pessoas interessadas no projeto. Atualmente, é através da internet que os chamados influenciadores estão ganhando espaço, onde divulgam seus trabalhos e conhecimentos. Alexi começou falando sobre a moda masculina. Desde pequeno que eu vivo no meio cultural, então isso já foi sendo relativamente. No meio cultural, eu passei a me interessar pelo mundo da moda, participei de algumas agências aqui da cidade, com a participação de alguns eventos, desfiles de moda. Assim como o Alexi, você também pode se tornar um influenciador nas redes sociais. O que ele pretende é ajudar, dando dicas e orientações sobre os variados assuntos para que você possa difundir conhecimentos. Na verdade, eu fazia os trabalhos de fotografia, então eu tinha que postar as fotos. Então, consequentemente, eu tirava as fotos, fazia as fotografias, eu mesmo com o meu celular, às vezes não tinha quem fotografar, mas eu mesmo, por esse meio de querer focar mesmo, eu mesmo tirava minhas fotos, fazia meus vídeos e postava nas redes sociais. E aí começou a ter reconhecimento, as pessoas elogiar e acreditar e falar não tem potencial para isso, continua que vai dar certo e daí foi. Alexi explica como irá funcionar o projeto Influenciador do Bem. Ele é uma corrente do bem, onde eu vou estar influenciando os meus círculos de amigos, os meus círculos de seguidores, para estar influenciando outras pessoas a estarem junto comigo nessa, onde a gente vai desenvolver ações socioeducativas, a gente vai desenvolver também a arrecadação de alimentos para pessoas carentes e a gente conta com o apoio das pessoas que queiram abraçar essa causa, os lojistas, o governo, que queiram abraçar, que queiram a gente já ter um espaço para a construção desse centro de referência, que é o projeto Influenciadores do Bem, que é esse espaço que a gente está aqui. A gente conta com o apoio das pessoas, eu vou estar organizando uma rifa beneficente para estar arrecadando esse recurso, aos lojistas que tiver interesse de estar doando algum produto ou algum serviço para estar servindo como prêmio nessa rifa, a gente aceita e é de muito bom gosto. E onde a gente está indo, a gente está com portas abertas e a galera está super apoiando, acreditando nesse projeto, que é uma coisa muito linda, que vai movimentar bastante a cidade de Paralpebas. Então, para quem queira participar, pode estar te procurando no direct mesmo, né? Qual é o teu arroba? Meu arroba é alexteresoficial, também vou deixar meu número aqui, para vocês estarem procurando, para a galera que queira e se interesse pela causa, vai estar aqui na tela para vocês estarem entrando em contato comigo.